Oiê, bem-vindo ao canal Quiz da Liz. No vídeo de hoje você irá montar sua festa de aniversário do jeito que mais gostar. Mas antes quero ver você deixando o like. E se inscrevendo no canal. E lembrando que agora no canal temos o Seja Membro. Com ele você ganha várias figurinhas e algumas outras coisas. Então bora começar. Número 1. Escolha um tema. Festa Havaiana, Festa Fantasia ou Festa Retró. Número 2. Escolha a decoração principal. Balões, flores ou luzes. Número 3. Escolha a paleta de cores. Cores vibrantes, tons pastéis ou preto e branco. Número 4. Escolha o tema do painel. Pequena sereia, Bob Esponja ou Magali. Número 5. Número 5. Escolha o tipo de comida. Suco, limonada ou refrigerante. Número 7. Escolha um tipo de salgado. Coxinha, bolinha de queijo ou quibe. Número 8. Escolha o tipo de música. DJ ao vivo, playlist personalizada ou banda. Número 9. Escolha um docinho. Brigadeiro, beijinho ou casadinho. Número 10. Escolha o tipo de lembrancinha. Doces, artesanato ou desenho de colorir. Número 11. Escolha o bolo. De frutas, dois andares ou simples. Número 12. Escolha o local. Salão de festas, ao ar livre ou em casa. Número 13. Escolha o horário. Manhã, tarde ou noite. Número 14. Escolha uma bala. Número 15. Escolha um traje para os convidados. Traje formal, casual ou temático. Número 16. Escolha a sobremesa principal. Docinhos, sorvete ou cupcakes. Número 16. Escolha o tipo de convite. Convite digital, impresso ou em vídeo. Número 18. Escolha a decoração do convite. Simples, de personagem ou todo preto. Número 19. Escolha um tipo de fotografia. Fotógrafo profissional, cabine de fotos ou foto 360. Número 20. Escolha um tipo de entretenimento ao vivo. Mágico, palhaço ou dançarinos. Número 21. Escolha uma atividade. Pula-pula, pintura de rosto ou oficina de slime. Número 22. Escolha uma brincadeira. Karaokê, pintura em tela ou jash dance. Número 23. Escolha um detalhe extra na decoração. Glitter, fitas ou flores secas. Número 24. Escolha um tipo de entrada para a festa. Tapete vermelho, arco de balões ou portal iluminado. Número 25. Escolha um tipo de mesa de sobremesas. Mesa de doces, mesa de frutas ou fonte de chocolate. Número 26. Escolha um local para tirar as fotos. Número 27. Escolha uma pipoca. De caramelo, salgada ou colorida. Número 28. Escolha um tipo de brinde. Kit soneca, canecas ou bolas. Muito obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau, tchau.